Chegando a 44 minutos, pode continuar, meu querido Rodrigo. Só que segura, porque o time do PSV fez uma paçocada danada. Lá vai, olha o pássaro, chute pro GOOOOOOOL! Lá está! CIMA! GOOOOOOOL! LAZO! Que coisa linda de meu Deus cima! Um vacilo da marcação! O passe do Benites. Benites foi 장ada com o tapo ali, me parecia ali pro André Ramalho. Ele foi perdendo a bola. A recuperação de bola providencial dore no City. O Dressers passou para trás, deixou a bola roladinha para trás para o homem, a Dalla CIMA, olhou, calibrou, mirou e mandou uma bomba, acorda coruja que você não vai dormir mais, CIMA, 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 o Rangers, zero PSV, que golaço do CIMA, Rodrigo. A bola sobra para o tio do PSV, olha a chegada para a Ana Grandeana, gol do PSV, e é de Embraim Sangaré, número 6, um cruzamento para dentro da grande área, a bola sobrou para o Sangaré, de primeira deu um tapa na bola, ele bate no canto esquerdo do goleirão do canto esquerdo de Butland, com as bolas sobradas dentro da grande área, perenecando, e o Sangaré empata a parada, empata a partida, agora no Dimensão, PSV 1, Rangers 1, PSV também 1, e aí a bola teve no desvio ali do, de trajetória ali do Solter, que matou de vez na jogada o goleiro Butland, um para lá, um para cá, Rodrigo. Conseguiu a bola, invertida, olha a chegada Redinho, recebeu a Ana Grandeana, batida, estudo, incêndo a marcação, a bola sobra para o tio do PSV, tentativa de recuperação da bola, olha aí o homem, olha aí o canto, passa no meio, conseguiu a inversão, lá vem para a bola, olha o passe mais longo para o Matondo de primeira, que golaço, que golaço, Matondo, golaço, golaço do Matondo, golaço do Rangers, tudo começou com o Cantwell, conseguindo avançando, passando a inversão de bola para o Dressers, que só ajeitou a bola e meteu o tapa de primeira, para o homem, Rabi Matondo, entrou no lugar do cima, e de primeira bateu para o gol, canto direito, canto aberto, meteu a bola, a bomba, no canto esquerdo alto, na verdade meio para o meio, assim, do gol do goleiro Benítez, que nada pôde fazer, é gol do time do Rangers, só que vai ter a checagem do VAR, dois para o time do Rangers, um para o tio do PSV, gol válido, tá tudo valendo, o Rangers volta à frente, Rodrigo, Lucas, olha o Rangers jogadores aí, jogadores aí, começa a palestra ali, o Clemente Tupan, agora sim, apitou, lá vai, olha o Cruz, a menina do Gangeiro, cabeçada, De Jong, gol! do PSV, cruzamento dentro da Grandiária, me pareceu ali o cruzamento do Tarvenier, um agarra-agarra dentro da Grandiária, e o De Jong, eu posso falar meio que De Jong, meio que, vamos dizer assim, sem querer, a bola bateu na parte de trás, na nuca do De Jong, e foi mansa, mansa, mansa de encontrar a rede do goleiro Butler, que nada pôde fazer, De Jong, de, podemos falar assim, de, meio que sem querer, assim, na parte traseira do pescoço, mais conhecido como nuca, no canto esquerdo do goleirão Butler, agora tá tudo empatado de novo, dois pra lá, dois pra cá, dois Rangers, dois PSV, Rodrigo!